Vai mexer na foda, não risa, eu fico do foda Vale a pena lembrar, né? EJ, nem precisa mais, ó Seja fada Galata Bem melhor, bem pior O diferencial Vai pra tocar nos paredões e toda a rama balançar Vai entrar na tua mente te fazendo delirar Bate a bunda, bunda, bate, vou provar que a ideia é pão Quero ver o popô grandão mexendo até de manhã Hoje a fada mostra que quem tá no controle da situação Sou eu Vai mexer, vai mexer na flora, não risa, proTO Vai mexer, vai mexer na flora, não risa, proTO Vai mexer na flora, não risa, proTO Pega no beat, cachorro, safado, cara O famoso mundo, onde tudo é nenhuma Foi pra tocar nos paredões e toda errada Vai entrar na tua mente te fazendo delirar Bate a bunda, bunda, bate, vou provar que a ideia é pão Quero ver o popo grandão mexendo até de manhã Hoje a fada mostra que quem tá no controle da situação Vai mexer, vai mexer, namorar ou isso, bota o pampor Vai mexer, vai mexer, namorar ou isso, bota o pampor Vai mexer, vai mexer, namorar ou isso, bota o pampor Vai mexer, vai mexer, namorar ou isso, bota o pampor Pega no beat, cachorro, safado, cara O famoso mundo, onde tudo é nenhuma E os mortos não falam